E aí, mano, me desculpa o dia que chego aqui para agradar, catar E hoje você vai se catar, até porque você não consegue entreter O dia que chegou, mano, pra te abater, pra mim, JR, você é fraco Você ainda é menino, desculpa, mano, aqui é o teu primo Eu tenho primo ali de baixo, ele representa mais que tu E hoje eu te bico pra zona sul, até porque você tá perdido aqui no litoral Eu acho que no rap você não faz o essencial, até porque você não tem essência MC Falca tu, pra mim é tu na demência, olha no meu olho, mano Batalha aqui é pra me encarar, não pra ficar olhando lá pro chão Até porque isso aqui é se encarando mesmo, mano, isso aqui é propagação Pode olhar no meu olho, mano, porque você é fraco E hoje me desculpa, isso é um artefato Quente falar no olho, parceiro, então se acostuma Se acha pra caralho, só que não é porra nenhuma Eu chego no freestyle, tu é vacilão, é muita marra pro meu parceiro, pra pouco campeão Eu chego no freestyle, meu parceiro, eu te arregaço Meu parceiro, agora eu te, agora eu te trago, meu, eu te arregaço Eu tenho uma gaguejada, mas não dá nada Eu chego mandando um vestalicado, que as minhas rimas é artefato E tu não arrima nem nada, agora, meu parceiro Eu tenho uma bugada, lá não pega nada No segundo round, meu parceiro, sabe que agora você arregaça Aí, meu mano, eu chego no instrumental Provando agora que tu suma é nada, só se acha o pau Meu parceiro, eu chego na sagacidade Quer desmercer, eu sou dos mano novo Mas tu não tem humildade, então olha no meu olho Parceiro, o que eu vou falar, ele não entendeu a rima, rima Só que tu não acha que tu vai me superar Chego na batalha, o Jack é vacilão O visto é um gosto, parceiro, só que você não Eu chego na rima, parceiro, só pra argumentar Eu chego pra te falar Hoje pra você não tá, eu tá ligado Meu parceiro, eu sou o trocadinho Eu pego o taco, o bucho, o pigão, enfim, eu não tô furindo É essa a minha legada Esse ano eu tento, meu parceiro Não dá nada, essa pintagem se fuga Meu mano, tá ligado Eu vou falar, eu não se assusta Mano, aqui vai feio aqui Bate de caminhão com fusca Valeu, tá me formando Eu chego no freestyle Essa é a minha arte, meu parceiro Eu tô pronto, meu parceiro Entra, meu parceiro Mas eu te falar Agora tu vai tentar Só que não vai conseguir me superar Não vai me superar Mas eu vou te falar agora Que tu ficou feliz Tu vai levar, tu vai decorar Aí, esse MC é fraco, é impróprio O campeão, mano, desculpa Essa porra foi pro mérito próprio Então ninguém quer falar essas fitas Até pequena rima, mano Aqui você nunca cativa Você falou umas bovagem aqui na cena E hoje eu vou mostrando Como o pensamento rompe as algemas Eu quero que se exploda o sistema Você é fraco pra caralho, mano Eu rimo e nem preciso desse sistema Como é que você fala essas paradas Aqui não adere Furiko, mano O palco de terceira série Você não é o primeiro homem Não tem cultura de MC Porque chegou na batalha Bateu de frente com o Jet Você sabe o que vai cair Aí, mano Você é muito fraco E hoje o Jet com uma bica Na sua bunda Te expulsar do palco You win